O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Olá internautas, bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiver TV, 7 horas e 41 minutos. Um abraço a todos que estão ao vivo acompanhando nossas transmissões. Vizinho ajuda a polícia a identificar autor de furto. Furto à residência. A polícia militar foi chamada na rua Agostinho Barbalho, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na cidade de Guaxupé, onde um vizinho, atento a tudo que acontece nas proximidades, ele percebeu que um homem estava em atitudes suspeitas na rua em frente à sua casa. Quando ele percebeu que o mesmo havia saído do local. Só que ele não tinha saído não. Momentos mais tarde, ele visualizou o suspeito saindo de uma residência, de um morador vizinho à sua casa. Sendo que o mesmo estava carregando uma televisão e seguiu sentido ao parque de exposições. O suspeito foi acompanhado pelo denunciante, que viu o momento em que o homem entrou no parque de exposições e pegou uma bicicleta e, posteriormente, entrou nos fundos de uma empresa que fica na avenida Presidente Tancredo Neves, onde existe uma casa. Os policiais cercaram o local, só que ele conseguiu fugir ali, pulando os muros das casas vizinha. Em conversa com a moradora, a mesma informou que o homem morava lá e era seu marido. E autorizou buscas na residência, sendo encontrado um relógio, que a mulher disse não pertencer ao seu marido. Os policiais entraram em contato com o dono da casa arrombada, que disse que quebraram a porta da casa dele e levaram um televisor de 43 polegadas, vara de pescar tipo molinete e um relógio. E que era o relógio que estava ali na casa do suspeito. Ele reconheceu o relógio. Os policiais continuaram em rastreamento e encontraram uma bicicleta nas proximidades do parque de exposições, que era utilizada ali pelo rapaz, uma bicicleta com um aro verde. E que ele realizou o furto no dia anterior, constatando também, né, então, que a bicicleta era mesmo de outra vítima. E foi reconhecida. A vítima foi chamada e reconheceu como sendo a bicicleta. Mesmo durante buscas ali na região, no meio do mato, ali nas proximidades, os policiais não conseguiram encontrar o suspeito. É complicada a situação aí. Participaram da ação policial o sargento Aderaldo e o cabo Daniel aí, mas não conseguiram localizar o suspeito. Mas ele foi identificado pelos policiais aí. Parabéns à equipe de policiais aí, aos dois policiais aí, que, né, conseguiram identificar e recuperar aí uma parte do produto. Lembrando, pessoal, que quem compra produto de furto é receptador, receptação de 3 a 8 anos aí, de prisão, se for condenado. Então, o receptador aí pode pagar caro aí. Então, não compre produto de procedência duvidosa. Se comprar, é perigoso, pode ir preso. Vamos ver aqui nas redes sociais, aqui no Facebook, onde estamos ao vivo, né, 7h44. Um abraço aí pra Célia Maria dos Reis, pra Antônia Máximo, pra Quênia, pra Érica, pra Roseli. Um bom dia a todos, né. Bom dia, Caconde aí, ó, tapeçaria, guachupé, lá de Caconde, acompanhando nossa transmissão ao vivo. Um abraço a todos e volto já com quatro acidentes que ocorreram durante as chuvas, né. Um princípio de chuva ali, chuva fraquinha em guachupé, mas causou aí quatro acidentes. Volto já, já. Um bom dia a todos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados, das 8h ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Dezembro está chegando e com ele o Natal de Luz de Guachupé. São milhões de micro-lâmpadas espalhadas por toda a cidade com lindos enfeites, parque de diversões, presépios. Companhia de reis e pastorinhas mantendo a tradição mineira. São mais de 100 apresentações artísticas e culturais totalmente gratuitas, de 30 de novembro a 6 de janeiro. Ah, e todos os dias a presença do Papai Noel. Os preparativos já começaram. E o Natal de Luz de Guachupé será simplesmente incrível. Se programe, se prepare e venha para Guachupé. Venha conhecer o maior Natal de Minas Gerais. Natal de Luz. Mais uma realização da Prefeitura de Guachupé. O Natal de Luz chegou. Guachupé iluminou. O Natal de Luz de Guachupé.